Olá, boa tarde minha gente, tudo bem com vocês? Que Deus abençoa cada um, né? Olha só que maravilha, e Siriemas, elas andam ao casal, né? Daqui a pouco elas começam a cantar. Lindo, maravilhoso, né? Agradecer a Deus, né? Por esse sol lindo, maravilhoso, olha esse céu, que coisa mais linda, né? A benção de Deus, agradecer a Deus pela saúde da minha família, pela minha saúde, né? Pela saúde de todos, né? Que vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O sol aqui tá rachando uma mona, minha gente, mas vamos lá, né? Tô indo ali ver a porca que tá com os leitãozinhos, já não é tão recém-nascidos, né? Porque já tá, acho que já passou de um mês, mas ainda estão bem pequenininhos, né? Aí, pensei, vou gravar um vídeo. Eu não ia gravar, né? Porque tá tudo assim, tão seco, né? Parece que fica feio, né? Mas é a realidade, né? Aí eu vou aqui no chiqueiro. Ver se tá tudo bem, né? Porco é porco, né? Chiqueiro é chiqueiro. Oi, filho. Tudo bem aí? Tudo bem? Hum? Coisa linda. Que coisa linda. Que coisa linda. Né? Os outros porcos estavam saindo, não estavam dando sossego. Aí o meu marido foi e fechou. Pra não ficar saindo, né? Agora tem mais pouco. Eu acho que tem só três lá na manga. Tava na manga. Agora a gente vai fechar. Oi, lindo. Coisa linda. Oi, Fih. Oi, Fih. Coisa linda. Coisa lindinha demais, né? Ó. Vou ter que trazer água pra ela, porque já não tem água aqui mais. Bebeu tudo. Isso aqui é uma outra, né? Eu não sei qual a idade dela, mas ela tá sozinha aqui. Oi, Fih. Vou buscar aqui perto dos outros. Olha só que sol, né? Maravilhoso. Vou ali pegar a água pra colocar pra eles, né? Que tá muito quente. Deve tá com sede. É o prazo da gente colocar a água. Ela joga fora, né? Mas faz parte, né? Parece que os outros saíram. Bem, parece que saíram. Eu até vou ter que ir lá pra ver. Porque meu marido falou que fechou eles, né? Mas daqui já deu pra ver que tem um porco solto na manga. Eu vou lá pra ver. Mas se tiver saído... Deixa ele solto. Precisando de chuva, né, gente? Tá tudo muito seco, né? A gente quase não tem galinha mais. Por isso que eu não tô gravando vídeo de galinha. Porque a gente tá acabando com as galinhas. Porque tem predador demais aqui, né? Aí, além dos predadores do mato, tem cachorro também. Mas cachorro que não é nosso. Cachorro que fica aqui por perto e... E vem aqui comer as galinhas, né? Pegar as galinhas de noite no galinheiro. Aí é complicado, né? É só prejuízo. Aí a gente resolveu acabar com as galinhas. E deixar pra começar um pouco mais na frente, né? De novo. Eu acho que tá só o cachaço. Que tá fechado. Tem água. Né, filha? Que tem choque, né? Mas eles não estavam respeitando o choque. Passar aí nesse mesmo. Por isso que fechou ele. Agora tem só essas duas aqui, né? Deixou só essas duas com o cachaço. E aquela lá de cima, né? Depois a gente começa novamente, né? Porque desse jeito fica mais fácil. Porque meu marido vai fazer uma cirurgia também, né? Uma cirurgia de hérnia. Aí pra mim... Ficava difícil, né? De cuidar de muito pouco aqui, né? Por isso que a gente tá deixando só... Só alguns por enquanto. Aí voltando então, né? Vou pegar água pros lados de cima. Porque esse daqui tem água. Bambuzal... Quando começa a chover, esse daqui fica verdinho. Fica lindo, mas lindo mesmo. Bambuzal. Bambuzal. Ficava homelessness. Bambuzal. 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 Os pés de manga Estão cheios de flores Estão todos florados Precisa de chuva Para continuar crescendo As manguinhas Não estou gravando vídeo de horta também Minha horta acabou Os porcos estavam entrando na horta As galinhas E a gente foi desanimando Deixou acabar Depois a gente começa de novo Vamos esperar Dar um tempo Para ver o que vai fazer Tudo no seu tempo Tudo no tempo de Deus Então vamos deixar Deus trabalhar Deus agir Nas nossas vidas Essas árvores estão muito altas Está vendo Aí não deixa o sol bater na casa O sol não chega na parte lá da casa Fica gelado O dia todo O sol aqui fora está muito quente E lá dentro está muito frio Olha lá quem vem atrás A leitoinha vem atrás de mim Bom gente Vou finalizar o vídeo aqui E vocês ficam com Deus Deus abençoa cada um de vocês Que estão me seguindo No Youtube Na minha página No Facebook Que Deus abençoa toda a família de vocês Fica com Deus Boa tarde É, João Veloso Fazendo aí uma mata de costela Está com a cara muito boa Está uma delícia No fogão alheia No fogão alheia Maravilha Oi gente Terminei o pé de moleque Agora Estou mostrando para vocês aqui Já cortei ele Está vendo Está muito bom Está uma maravilha Está uma delícia Depois eu vou colocar aí Para vocês verem Continuação Do doce Pé de moleque Doce de amendoim Só delícia Hum Com esse frio Maravilhoso Então está aí gente O doce está pronto É só saborear Essa delícia Viu Que Deus abençoe a cada um E agradecer a Deus Por tudo Só Deus pode tudo Fica com Deus Viu Oi João Veloso Hoje eu fiz um almoço aqui Simples Mas está bom demais Eu acho que está muito gostoso Viu Arroz com frango desfiado Cenoura Milho Feijão Tropeiro Com pernil Feito na banha de porco Caipira E aqui ainda tem Macarrão Com carne O que você acha? Está muito gostoso Para você ver Delícia Benção de Deus Deus abençoa A cada um Que Deus abençoe O nosso alimento Boa tarde Gente Olha aí Resolvi fazer Umas roscas Olha que beleza Que ficou As roscas Maravilhosas Está bem bonito Eu imagino Que deve estar Bem gostosa Também Agora Que eu vou Experimentar Quem gosta De rosca Rosca caseira Que Deus abençoa Seja